Oi, eu sou Ana Maria Nascimento, setorista de educação do Diário do Pernambuco. Toda sexta-feira a gente se encontra aqui no Diário do Pernambuco TV. E hoje a gente vai conversar com Arthur Bolhões, sócio-fundador da Palent, uma alfaiataria linguística com sede aqui no Recife. Olá Arthur, tudo bom? Tudo bem. Bem-vindo ao nosso espaço aqui. Obrigado, agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui no Diário do Pernambuco TV falando sobre educação com vocês. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o ensino de um segundo idioma. E a Talente é especialista nisso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre por que tantas pessoas têm dificuldade em aprender um idioma que não é aquele que ele aprendeu desde criança. Primeiramente, essa dificuldade, ela vem de uma grande diferença entre a cultura escolar que a gente tem quando frequenta a educação básica e a cultura escolar que a gente encontra quando se propõe a estudar um novo idioma, sobretudo em instituições de ensino especializados. A gente tem uma cultura de trabalhar com resultados quantitativos, de trabalhar com notas, e muitas vezes essas notas não conseguem aferir de maneira precisa as habilidades que nós temos num dado idioma. Todo sistema avaliativo, sistema de ensino que acontece na educação básica, ela precisa ser reprogramada quando uma pessoa se propõe a estudar um idioma pra conseguir realmente utilizá-lo pra se comunicar. Então, é uma diferença de método, e essa diferença de método muitas vezes é difícil de ser assimilada por esse estudante. Arthur, e um adulto que não aprendeu quando criança um segundo idioma, como o inglês, por exemplo, que é o mais procurado, é caso perdido ou dá pra recuperar e dá pra aprender inglês já adulto? Não, não é caso perdido de forma alguma. Todas as pessoas podem desenvolver habilidades comunicativas num segundo, terceiro idioma. A diferença é como a gente vai gerenciar os estímulos e como a gente vai organizar metodologicamente esse ensino. O processo de aquisição de uma língua por uma criança é muito diferente, evidentemente daquele pelo qual vai passar um adulto que já domina um idioma, seu idioma nativo, e precisa aprender um segundo. A forma de montar um programa, a forma de ensinar é que faz a diferença. É impossível a gente querer ensinar todos os aprendizes que são diferentes de uma forma igual. Uma outra coisa que precisa ser enfrentada quando, por exemplo, um adulto vai aprender um novo idioma é conseguir contornar os filtros afetivos. Nós, adultos, temos a tendência de sermos excessivamente severos conosco, a termos uma ansiedade por resultado muito rápido, e a não sabermos valorizar os avanços que a gente consegue ter em qualquer coisa que a gente se propõe a fazer. E existe a sua obsessão com a precisão, com a perfeição. Como se eu precisasse, para me comunicar em português, falar de maneira absolutamente precisa, com um vocabulário rebuscado. Eu não me faço essa exigência no português, mas, às vezes, quando eu vou aprender um segundo idioma, eu acabo me fazendo essa exigência. Então, se eu não consigo executar pronúncia com tanta desenvoltura, se eu não consigo executar, ou se eu não consigo ter um vocabulário tão extenso, eu tendo a me boicotar, a achar que eu não estou evoluindo. Porque, no fundo, nós, enquanto adultos, temos uma vaidade por controle do processo de aprendizagem, temos uma vaidade por conseguir fazer as coisas bem, e a gente lida muito mal com o erro. Então, essa é uma adequação metodológica e um bom cuidado com o aspecto psicológico da atitude diante do aprendizado, fazem com que esse adulto tenha, assim, plenas condições de aprender e aprender bem. E quais são as principais dificuldades que chegam a vocês de um adulto que quer aprender um segundo ou terceiro idioma? Olha, a gente tem algumas dificuldades de natureza conjuntural. No caso da Talent, nós lidamos com pessoas que são extremamente ocupadas, que não têm uma rotina com um bom grau de regularidade. Então, elas têm dificuldade, por exemplo, em separar o momento da semana no qual elas vão se dedicar a estudar um idioma. A gente também lida muito com o problema do filtro afetivo. São pessoas que já tentaram diversas vezes e fracassaram, ou acham que fracassaram, e que existe, assim, um caminho, e que a gente, lidando com as informações desse aprendiz, vai encontrar esse caminho para ele. O caminho vai se moldar a ele, não o contrário. E também, muitas vezes, a ansiedade por um resultado urgente são as principais dificuldades que a gente costuma encontrar e ouvir dos nossos aprendizes. Uma coisa que parece ser muito comum é que as pessoas dizem Ah, eu até consigo ouvir uma música, ler um texto, mas na hora de falar eu trapo. Por que essa parte é tão complicada para algumas pessoas? Bem, isso é uma percepção que é mais fácil de ser expressada assim por pessoas que já, por exemplo, falam outro idioma e que são adultas. Por quê? Porque elas têm um hábito de refletir sobre o próprio processo. Uma criança passa um tempo bastante considerável não produzindo discurso, mas ouvindo. E aí, em algum momento, ela passa a desenvolver habilidades produtivas, a gerar discurso, a gerar fala, e depois, com a ajuda do próprio processo de educação formal, a produzir escrita. Só que isso acaba ganhando um grau de naturalidade para a gente tão grande que a gente não entende que, de certa maneira, existe essa ordem lógica no desenvolvimento de certas habilidades. É normal que nós desenvolvamos mais cedo habilidades passivas para que depois nós sejamos capazes de desenvolver habilidades produtivas. Precisamos primeiro de input para depois gerar output. Certo? É claro que no ensino de idiomas como... no ensino de um segundo idioma, e ainda mais para pessoas que têm a faculdade de refletirem sobre o próprio método, serem capazes de aprender técnicas e estratégias de aprendizagem e aplicarem intencionalmente, esse tempo pode ser comprimido. Mas essa ordem, ela, de certa maneira, é muito difícil de ser quebrada. Então, é importante que a gente estimule o uso da língua desde o início para que haja o hábito de falar, haja o hábito de escrever. Mas o grau de desenvoltura, ele tende a ser um pouco mais rápido para as habilidades passivas. A pessoa, quando ela já tem um segundo idioma, fica mais fácil ela aprender um terceiro ou esse acúmulo não vai acontecendo? É sim mais fácil aprender um terceiro, quarto e por aí vai, porque aprender um idioma, sobretudo a partir de certa idade, é um processo de construção de estratégias de aprendizagem. Eu vou aprendendo com o meu próprio processo como eu aprendo. Então, essa dinâmica de aprender a aprender vai gerar um legado para mim, enquanto aprendiz, que vai fazer com que eu tenha uma atitude nova diante de qualquer novo idioma que eu queira aprender. E para quem está querendo aprender um segundo, terceiro idioma, o que é que você diz que é fundamental que ele queira ou tenha para que isso aconteça? A primeira coisa é entender a relevância. Ninguém aprende a fazer nada se aquilo não for relevante para você. Todos nós buscamos conhecimento, buscamos informação para fazer alguma coisa com ela. É muito importante você ter uma ideia clara de que habilidades você precisa desenvolver naquela língua e o que é que você quer construir ao final do processo? Propósito. Depois do propósito, sim, entendimento de que, embora nós possamos ter os melhores profissionais à disposição, embora nós possamos ter os melhores recursos à disposição, nós também somos protagonistas do nosso processo de aprendizagem. Então, ser protagonista e ter propósito acho que são duas características fundamentais do bom estudante de idiomas. Arthur, muito obrigada por ter vindo aqui e conversado com a gente sobre esse assunto tão importante. Obrigado, Ana. Agradeço a oportunidade e fico à disposição para quando vocês quiserem discutir idiomas. A gente encerra aqui mais um programa sobre educação no Diário do Pernambuco TV. Até a próxima semana.